Música Tu tá me difamando Tu tá me difamando Tu tá me difamando Tu tá me difamando Eu canto aquela música Piranha, música Música Tu tá me difamando Cantando aquela música Mas se você não lembra Eu fui sua primeira dama Virei piranha Virei piranha Pra você aprender a respeitar Tua exama Música 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 Tu tá me difamando Cantando aquela música Mas se você não lembra Eu fui sua primeira dama Virei piranha Virei piranha Pra você aprender a respeitar Tua exama Música Pra você aprender a respeitar Tua exama Música 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 Virei piranha Virei piranha Música Virei piranha Virei piranha Virei piranha Virei piranha